E hoje é dia de lançamento aqui na MD, a sigla mais comentada entre as mulheres quando o assunto é acessórios. E o nome da nova coleção é inspirador, meninas. Majesty. Sente só. Gente, olha que atmosfera agradável, mas afinal de contas nós estamos na Maria Dolores e isso aqui é de praxe, né? Sempre esse astral. Eu quero que você me apresente essa bela moça, a Antônia, que veio direto de Curitiba, né Leandra? Sim, Dani, tudo bem? Dani, essa é a nossa design também, faz parte do grupo Maria Dolores, junto com a própria Maria Dolores, nas criações das peças, desenvolvendo, pesquisando, inspirações, né Antônia? Então ela está sempre também junto lá, fazendo várias criações e trazendo essas novidades pra nós, que encantam os olhos, né Dani? E acho que de vez em quando, nas horas vagas, ela é modelo também, porque é prazer, né? Prazer, né? Ter a sua companhia aqui em Maringá. Obrigada, obrigada. Já conhecia a cidade? Não, não conhecia, é a primeira vez que estou aqui. E Curitiba, como está? Finalzinho de inverno, né? E vocês a todo o vapor, trazendo aí uma nova coleção. Me conta. É, então, agora a gente está lançando essa nova coleção, que é uma coleção de alto inverno. O nome é Majesty, ela é de uma linha vintage da Maria Dolores e são peças inspiradas no barroco. Então, elas têm como característica essas linhas bem orgânicas, muitos detalhes, até uma coisa parecida com o rococó, muito dourado. São várias as características desse período. Leandra, a loja daqui até o final do ano é só sucesso, não é mesmo? Datas importantes acontecendo. Sim, muitas novidades. Nós temos outras coleções que vão chegar aí, né, Antônia? Que é a coleção Mãe e Filha, que vai ter uma surpresa também legal, que está pra chegar antes do final de ano. Temos a coleção do verão, alto verão mesmo, que vem pra surpreender. Queria que você falasse um pouco disso, desse relacionamento Maria Dolores e as clientes e as amigas. Essas pessoas que vêm prestigiar a marca, a nova coleção, é muito tão natural, a gente coloca a faxinha, elas já ficam perguntando quando é o coquetel, eu quero estar, eu quero participar, e isso é muito legal pra nós. Pretinho básico, né, pra ressaltar as peças Maria Dolores. É, com certeza. Cada coleção, ela traz ideias novas, peças exuberantes, que fazem todo o diferencial pra qualquer look. Conta aqui pra gente, nos bastidores, né, como que é a reação, né, do público, do seu público, quando você publica, né, uma nova coleção da Maria Dolores, como você sente esse? Todos elogiam muito, é uma surpresa mesmo, porque como eu disse, a Maria Dolores, ela cria, ela pesquisa, essa nova coleção foi baseada na arte barroca, veio muito dourado, ela cria peças diferenciadas, com detalhes, detalhes, ela pensa em cada detalhe, então, eu acho que isso é o diferencial, e a qualidade das peças. Então, é uma surpresa, todos surpreendem, todos admiram muito. Vamos lá conhecer o público que tá aqui hoje, visitando, ela é de Cianorte, já fiquei sabendo. Eu sou, sou de Cianorte, eu tenho salão de beleza, é, lá na Avenida São Paulo, 471, sala 1. E quem quiser adquirir essas peças, estarei também vendendo. Ah, ok. Certo? Lindo, lindo, muito obrigada. Esse aqui é o Johnny, os fotógrafos convidados da festa. Você que não veio nesse coquetel, você está perdendo essa nova coleção, que está maravilhosa. Venham! Essa minha linda aqui, mostra algumas fotos dela. Um evento como esse tem que comparecer, tem que vir prestigiar, gente. Maria Dolores é tudo, né? Exatamente. As mulheres estão muito elegantes, linda a coleção, o que você achou? Ah, tá maravilhosa. Eu sempre prestigio, né, as coleções, os lançamentos. A gente vem aqui e fica babanca, levar tudo embora, né? Tem que se conter, né? Tudo bem? Tudo bom, linda a coleção, amei, tudo lindo. A Solange não perde um coquetel, hein? Não, não perco. Maria Dolores é tudo de bom. Perfeito, o verão vai bombar, né? As peças são lindas. Maria Dolores, com certeza. Qualquer look que a gente coloca com as peças dela, fica maravilhoso. Eu não conhecia ainda essa coleção, maravilhosa como sempre. Maria Dolores sempre surpreendendo, né? Acabou de lançar a Krypton, agora já vem essa Magist, que é maravilhosa. E a gente fica aí apaixonada pelas peças, já querendo ter mais uma, né? Os anéis estão maravilhosos, os colares. É tudo, né? O que a gente quer. A Maria Dolores é muito boa. Cada coleção que entra, a gente já vem esperando o que vai vir de diferente. E realmente é sempre maravilhoso. É uma satisfação poder conhecer e ter e usar as peças da Maria Dolores, sim. Esse brinco, por exemplo, né? Ele dá com tudo. Não, é aquele brinco que levanta qualquer look, né? E não só de joias, as clientes da Maria Dolores desfrutam, né? Olha aqui as delícias, uma mousse, pequenos canapés. É sempre muito bem organizado, uma produção impecável, né? Maria Dolores recebe suas clientes no maior estilo, é claro. Olha aqui o brinco dela, que lindo. Ah, maravilhoso. Ele caiu muito bem. É, fica joia com tudo. Belezas diferentes, né? A Maria Dolores reúne as amigas nesse momento, é muito legal. Ela sempre surpreendendo, né? Ela é ótima. Minha presente aqui? Aqui a Marcela, a doutora Marcela, a Liana, a blogueira também, a Isabela. Tudo cliente me dê também. Tudo faz parte de MD. Bem-vindas. Registrando a presença da Glaucia, médica. Pra vocês terem uma ideia, né? Hoje, nessa noite, aqui a gente encontra de blogueiras, a médica. É um público bem eclético, né? Que a Maria Dolores consegue reunir. E você já tá aqui, belíssima. Né? Com um colar como esse. A gente só tem que prestigiar mesmo, porque a parte de delicadeza das peças, do bom gosto, sempre vigora, com certeza. Bom, você demorou pra chegar, mas chegou. Médico é sim, né? Correria. Me conta, o que que tá acontecendo de novo aí? Eu sei que você, né? Fez um evento recentemente. Conta aí novidade pra gente. Isso. Recentemente, nós tivemos um evento no Monte Negro, onde nós estamos fazendo a divulgação do novo laser. O Fotona é o nome do aparelho. Onde ele é um laser que ainda não tem, aqui na parte do Paraná. Na verdade, no sul ainda não tem esse aparelho. É mais São Paulo, Rio, Brasília. Dia 17, provavelmente nós já estamos organizando um evento junto com a Maria Dolores. Pra isso, pra divulgação do laser em relação à parte corporal. Ok. Fique à vontade, tome um frisante e desfrute da noite. Eu é quem agradeço. Obrigada. Ó, que peninha tá acabando, mas no final do ano tem mais. E a loja tá aqui à disposição, todos os dias da semana. Pois é, Dani, foi uma delícia. Mais um coquetel Maria Dolores apresentando a nossa coleção Mégis, que foi muito bom. As mulheres gostaram, nossas amigas, né? Aproveitando também pra estar apresentando a Tabata, que é a nossa subgerente da loja Maria Dolores Maringá. E convidando vocês pra estar vindo aqui conhecer a coleção de perto. Que tá incrível. A Tabata com esse cabelo Chanel tá linda a cada dia. Obrigada, Dani. Eu queria agradecer a presença dos nossos clientes aqui, conhecendo a nossa nova coleção Mágis. E você que ainda não conhece a loja, não conhece a coleção, dá uma passadinha aqui e vem conhecer a gente. A gente tá te esperando. Combinado, hein? E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.